Mas quem falou que seriam iguais? A mesma comida, sim, porque a comida do frigideira já é um clássico. Mas público e lugares diferentes. Cássio, eu tô falando isso porque eu me lembrei que sabe o restaurante do Wagner Alencar, lá no Duvivier? Pois é, fracassou. Eles estão procurando outro pra colocar no lugar. Era um hotel sofisticado. Eles não vão querer o frigideira lá. Comida simples. Comida brasileira, Cássio. Você acha que a pessoa vem lá de Paris pra comer um arremedo de Nouvelle Cozine, aqui no Rio de Janeiro? Não. Gringo quer saber de tutu de feijão mesmo. É, faz sentido. Mas eu não ia saber lidar com esses engravatados. Olha... Eu... conheço umas pessoas lá. Eu fiz a festa. Lembra? Eu podia fazer a parte chata, a parte que você não gosta. Ir nas reuniões com os executivos, distribuir falsos sorrisos. E você só chega, monta o restaurante e serve. O que você acha? Avenida Atlântica, meu bairro do coração, hotel bacana. Seria um bom negócio, sim. Então... Se... Se eu conseguir a concessão, você me dá uma renda mensal? Assim... 10% do faturamento? Cara, você é espertinho, hein? Olha, 5% do faturamento líquido. E agora que você virou promoter, você faz a divulgação. Ai... Fechado. Eu não ia querer negociar com essa gente, sabia? Eu não sei negociar com eles. Mas acho justo você receber. Uhum. Se conseguir. Uhum. Já pode, é? Já. A médica já liberou. Uhum. Que delícia. Ai, que saudade. O nosso amor parou aqui E foi melhor assim Você esperava E eu também Que fosse esse seu filho E aí, Paulinha. Conseguiu um emprego? Nada. Precisava saber escrever inglês. E eu só falo. Ah... Desanima, não. Olha, você vai ver. Tô sentindo. Vem coisa melhor aí. E a Thaís? Tá dormindo ainda? Não dormindo nada. Assim, perequetou todo e ó... Vazou. Jura? Mas ela disse onde foi? A Thaís dizer pra mim onde vai? É ruim, hein? Mas o Tilly, ela não pode sair sozinha. Operação séria. Ela tá se gonvalecendo ainda. Paula, presta bastante atenção. Não esquenta a cabeça com a sua irmã não, tá? Cuida de você, da tua vida, do teu trabalho. Que eu tenho fé em Deus que você vai conseguir ir logo. Tá bom? A sua irmã sabe muito bem se virar sozinha, tá? Thaís, Thaís. Ivone! Isso aqui eu já corrigi, tá? Sempre pra digitar de novo o mais depressa possível. Claro! Tá bom? Olha só, e os valores dos pré-moldados já ficaram prontos. Tá, perfeito. Vou levar agora mesmo pra reunião com a diretoria lá na fábrica. Deixa aí que eu tô atrasado. Eu volto pra reunião com o tenor, tá? Ivone! Que elegância, hein? Pode chegar um chefe assim? É, eu levava pra casa sem nem esperar embrulhar. Que elegância! Que elegância, hein? É tanto! Que elegância! Que elegância, né? Mas a gente vai conseguir metá-ela aí, né? Muito bem! É tanto! Que elegância, né? Tive Cecília, né? Tive uma espéitação, né? Que elegância, né? Que elegância, né? Por favor, Daniel Bastos. A secretária dele é ela. Daniel Bastos, por favor. Ele acabou de sair. Ai, meu Deus. Mas você quer deixar o seu nome? O assunto que você quer tratar com ele? O seu telefone? Diz pra ele que... É o seguinte, não diz nada, não. Eu volto outra hora, obrigada. Eu tava no carro já, quando eu vi que eu tinha esquecido o celular. Daniel? Você sabe quem eu sou? É claro que eu sei quem você é. Você é Thaís. Deve ser irmã gêmea da Paula. Da minha Paula.